Olá pessoal, vamos dar continuidade então no desenvolvimento do nosso programa. Na última aula a gente fez a parte de cadastro de vendas e ficou faltando aqui a gente selecionar qual que é o cliente que a gente quer efetuar essa venda. Para qual cliente nós estamos vendendo. Então vamos lá, como que nós podemos fazer isso? Posso aqui utilizar, já estou com o meu arquivo aqui, add sale aberto, então aqui eu posso fazer o seguinte, aqui onde eu tenho a definição da minha variável client ID, eu posso colocar com do while e fazer o seguinte, enquanto client for diferente, for invado, eu posso ir pedindo para ele digitar um novo cliente. Só que eu quero adicionar mais uma coisa aqui, vamos lá então, é primeiramente que listar os nossos clientes. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer da forma comum que a gente já está fazendo, que é copiar o código lá da listagem de clientes e colar aqui. Só que eu quero fazer de uma forma diferente nesse vídeo aula, para você ver, tem uma alternativa diferente, até bem mais simples do que a gente está usando até o momento. que a gente pode chamar aqui um próprio comando, executar outro comando dentro desse comando. Então aqui eu posso vir aqui e chamar, por exemplo, list clients, que ele vai listar, que é esse comando aqui, que ele vai chamar esse comando e vai listar os clientes para mim. Vamos ver se vai funcionar da forma correta. Aqui então, eu vou tirar esse do alho por enquanto, vou deixar aqui só a listagem e vou finalizar aqui o meu programa nessa parte. Ou posso fazer o seguinte, é melhor, vamos copiar isso aqui lá para o começo, aqui do nosso método aqui, onde a gente começa a executar o nosso comando, e aí ele já vai listar os clientes, se tiver tudo ok. Então vamos lá, deixa eu limpar aqui o meu terminal. Então vamos lá, php, programa, e aqui eu vou colocar add, salve, e aí ele tem que listar os clientes para mim. listou corretamente, então você pode ver que dentro desse comando eu posso chamar outro. Então vou apagar isso aqui, vamos lá voltar para o nosso código, aqui onde a gente colocava aqui o nosso cliente, vou colocar aqui o do alho novamente. Ok. E vai executar enquanto o cliente for diferente, for igual a nudo, né? ou posso colocar aqui de uma forma mais simples, diferente de cliente. Ok. E aqui eu vou falar que cliente é igual a cliente. E aqui eu vou buscar pelo this ask, que eu vou perguntar qual é o código do cliente. informe o código do cliente. Ok. Então aqui ele já vai perguntar para mim o código do cliente, já vai passar aqui para o meu método find, que vai procurar esse cliente no meu banco de dados. Se ele existir, ele vai sair aqui do alho e vai continuar. Se não existir, ele vai continuar perguntando até a gente informar o código de um cliente válido. Só que aqui eu quero fazer o seguinte. Se por acaso o cliente é a primeira vez que ele vem aqui na loja e tudo mais, eu quero ter a possibilidade de cadastrar esse cliente aqui dentro, caso ele não exista. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer aqui o seguinte. Se por acaso esse cliente não existir, que é basicamente a condição que a gente está colocando aqui no nosso while, se por acaso o cliente não existir, eu vou chamar o meu método de adicionar um cliente para ele poder cadastrar esse cliente. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, vou chamar o this call, e aqui eu vou colocar add client para eu poder cadastrar esse cliente. E aí ele vai executar aqui novamente, como ainda foi um código inválido, ele vai listar novamente os clientes, agora já o meu novo cliente cadastrado, e ele vai perguntar para mim. Então agora eu tenho a possibilidade de cadastrar esse cliente, caso eu informe um código inválido. Eu posso adicionar aqui também uma opção para poder perguntar para o meu usuário se eu quero realmente cadastrar esse cliente ou não. Vamos fazer isso então? Então vamos lá. Se por acaso o cliente não existir, e agora aqui eu vou colocar aqui uma pergunta de confirmação, né? Deseja cadastrar um novo cliente? E aqui por padrão eu vou colocar como falso mesmo. Posso testar em branco, padrão aqui é falso. Ok. Então por padrão ele não vai cadastrar um novo cliente. Vamos testar isso então funcionando? Então vamos lá. Adicionar aqui uma nova venda, vou colocar aqui o código do meu produto, que é o 2, que é o caderno, quantidade 1 mesmo, ok. Aqui vou finalizar aqui a minha venda, ok. Finalizar a venda? Sim, quero finalizar. E agora aqui ele já listou para mim os meus clientes, eu vou informar aqui o código do cliente, que eu vou informar o código 3 que não existe. Ele vai perguntar para mim, deseja cadastrar um novo cliente? Vou colocar aqui o padrão, que é não, e aí ele tem que listar para mim os clientes novamente. Listou novamente. Vou digitar novamente um código inválido, e dessa vez eu vou cadastrar um novo cliente. Deseja cadastrar um novo cliente? Sim. Vou colocar aqui o nome, então, Maria. Maria, o e-mail maria. arroba teste.com, whatsapp 123456789, qualquer número aí. Ok. Então cadastrou corretamente aí para mim os meus clientes, já listou novamente, e agora eu tenho que informar o código do cliente válido. E aqui no caso vou informar que é o da Maria, que é o 4. Ok. Então aqui já deu um erro aqui para mim, porque a variável aqui daqui para baixo, a gente está tentando utilizar a variável client ID, que não existe. Vamos então aqui falar que client ID é igual a client ID. Ok. Agora sim, daqui para baixo ele já vai encontrar essa variável, e vai conseguir realmente finalizar a minha venda. Então vamos lá. Aqui no final só vou colocar uma mensagem aqui, informando que a venda foi cadastrada com sucesso. Ok. Vamos lá então cadastrar aqui a minha venda. Vamos lá. Vou vender aqui um caderno. Quantidade 1. Somente um caderno. Finalizar a venda? Sim. Vou informar aqui o código do cliente, que é o 4. E agora a venda foi cadastrada com sucesso. Então agora a gente já tem a possibilidade também de selecionar o nosso cliente na hora de finalizar a venda. Aqui, depois a gente vai alterar o nosso programa, para a gente for fazer a parte de login, a gente vai alterar o nosso programa para ele pegar aqui o user ID automaticamente com base no usuário que estiver logado. Porém, por enquanto vai ficar aqui dessa forma. Vou adicionar aqui só uma nota. pegar o ID do usuário logado. Apenas como referência para depois a gente vir aqui e atualizar esse código. Bom, então aqui vocês aprenderam também uma alternativa aí para a gente poder simplificar o nosso código, depois a gente pode refatorar, com o exemplo aqui da listagem de clientes, que a gente poderia alterar lá, por exemplo, onde a gente lista produtos, lista clientes, lista usuários, outras coisas, a gente pode simplificar sempre que a gente precisar, ao invés de ficar copiando lá a parte de listagem de clientes, que seria essas linhas aqui, eu teria que importar lá também as classes e tudo mais, eu posso vir simplesmente e chamar o comando dentro do outro, assim como eu listei os clientes e adicionei um novo cliente, sem precisar de encerrar ali a minha venda, sem terminar todo o processo de venda, né? Eu consegui criar um cliente e consegui prosseguir com o meu programa, sem precisar de abortar ali já toda a lista de pedidos que eu tinha. Bom, então na próxima videoaula nós vamos prosseguir com o desenvolvimento do nosso programa, fazendo a parte de listagem das nossas vendas. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima! E aí E aí E aí